Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A cada mãe pediu um jag Mano, eu vou morrer Mano, tá foda-se aqui, velho, eu vou morrer aqui Olha essa arma É que é esse cara que tá me perturbando Queima aí, velho É que é esse cara que tá me perturbando Queima aí, velho Viu? 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 Demorei, mas matei Ai, tô meio ruim Mais um tempo que eu não Não jogo de novo É foda gravar, né, galera, pra quem Quem gosta e tal Que tem que estudar e trabalhar Essa porra toda É foda É... Tem uma coisa ali Acaba não dando tempo Ah, em falar em gravar É... Eu vou tá vindo com dois novos jogos Não jogos novos, né, mas É que é assim, são jogos que fizeram parte Do que eu gosto e tal Morri Ai, eu pensei que ia morrer Eu juro que eu pensei que ia morrer É... São jogos que fizeram parte Da minha vida, do meu crescimento Com jogos e tal Sei lá Sei lá se faz algum sentido, mas é isso aí Ai... Eu tava precisando jogar Final Fantasy Mas Final Fantasy O pessoal Feio do jogo, né Não libera pra... Fazer gameplay, não sei porquê Acaba... A gente acaba tomando ban Acaba tomando strike, sei lá o que caralho Que a gente toma Aí fica foda, né, velho Aí, né É complicado É louco Então, mas logo logo vai ter Jogos diferenciados Não só Tomb Raider Como o canal tá começando agora É pequeno e tal Fica meio devagar, né Mas logo tá... Logo vou tá providenciando alguma coisa diferente aí Tem alguma coisa pra cá Tem que desoiar, né Aqui, né Né Poxa, tem que olhar Não tem nada pra cá Onde tá subindo essa merda? Pior aqui da mãe Não tem nada aqui Sabe quem recebe essa balsa aqui Enfim Tá Então, hoje meu irmão não tá, gente Meu irmão hoje, ele foi... Tem uma vida Tem uma vida social Coisa que a gente não tem Eu não tenho Mas ele... Mentira, ele foi arrumar o pneu da moto dele Que... Tragou, né Furou lá, sei lá o que aconteceu E não... Não deu pra ele... Vamos vir aqui? Eu não sei Não, não dá, né Parece que eu sei que dá Aí ele foi arrumar Aí... Estamos nós aqui Eu não tô muito bem hoje Eu não sei quando fica muito quente Eu me sinto mal Não sei porque... Opa, deu errado Eu me sinto mal Sei lá, não me sinto bem quando tá calor Eu fico desanimada E... Ajuda a perceber já Só pelo jeito Até a próxima Ei, tem alguém lá? Capitão Jessop, você lê? Eu despliei um signal de smoke, por favor... Ah, dammit, ele não pode me ouvir. Eu tenho que ir para ele. Não. O signo está lá. Nós temos que nos próprios pessoas a preocupar. Nós precisamos regrupar as vezes que eles encontram Sal. Eu não posso deixar ele lá fora, eu preciso ir para ele. Às vezes, você tem que fazer sacrifícios, Lana. Você não pode salvar todos. Eu sei sobre sacrifícios. Não, você sabe sobre perdão. Sacrifício é uma escolha que você faz. Loss é uma escolha que você faz para você. Nossa. Eu não posso escolher deixar ele morrer. Ele tem razão, mas... Deixa eu só dar uma... Oh, tem um pontinho. Deixa eu só dar uma... Deixa eu ver aqui o jogo, porque o som do jogo está... Um pouco baixo. Qual é a coisa eu aumento depois que eu vou editar? Mas ele está ruim para mim jogar, porque eu não consigo ganhar. A voz dele ficou chateada. Não, certeza não é para cá. Ah, é sim. Acontece, gente. Acontece. E aí, como é que está a vida de vocês aí? Como é que está a vida? Coisas, cofida. Coisas, cofida. Eu vou matar eles aqui na surdina, que eles estão com umas armonas. É bem, arma... Ele não ganha uma arma boa, né? Só essa pistolinha. Porra, que ruim. Quero que eu vou matar primeiro. E ali, porque ele está lá. Opa. Não. Droga, eu não consegui me matar. Uma carta é esperta, já que eu estou aqui. Beleza. Deixa eu ver se está aqui. Aqui tem o... ... ... ... ... ... ... Beleza, daqui a pouco eu encontro eles Frasco de erva medicinal, usado na tradicional medicina herbácea japonesa ou campo Parece que este frasco esteve selado por muitos anos Olha, que nojo Muitos anos, o negócio deve estar podre já Hum, beleza Eu não vou matar o coelhinho, gente, na boa Já matei o viadinho lá no começo do negócio Já rolada Chateada Mas como é que eu vou botar fogo aqui se não tem fogo lá? Não tem fogo pra cá, né? Ah, mas como é que eu faço fogo? Eu esqueci Opa Ai, não lembrei Tô na merda, o cara viu atirando nele aqui, né? Acho que ele tá esperando já Tinha de sobrevivência, beleza Tem coisas pra lá Tem um troço ali, será que eu tenho que ir pra lá? É, tem coisa lá pra pegar, então bora lá Por favor, filha, não caia aqui Não cai Vou beber a baixinha de novo Só pra dar aquela esquentada, né? Básica Eita Fica sempre perto do botão errado Por que eu falo pra mim? Legal que eu sempre passei as cacas, né, velho Tá ok agora Ai, tá muito quente, velho Queria poder ficar no lugar que eu faço pra cá Pera lá Ué, mas eu já vim aqui Né? O que eu tô fazendo aqui de novo? Vamos pegar esse bagulho ali só Que eu já tô aqui, né, pra aproveitar Opa Vamos ver que eu já tô aqui, já Vou pegar uns pontos aqui Sério, gente, eu não percebi que eu tava voltando pra cá Ai, você tem que dar uma sajosa Parece Toda a mesma coisa, sei lá Solta Sério Óbvio Que vai ser contado Mas É que eu vou voltar Vou ter que pular Mas se eu pular eu morro Agora Fudeu Poxa, paçoca Ah, vou cair aqui Se eu morrer lá É, morrer não morrer, né, gente A pergunta é Onde é Que eu tô Ai, meu Tô na merda Onde que eu tô indo? Mano Pra onde é que eu tô indo, cachoeira? Sério Nossa Nossa Mano Mano E agora Como é que eu volto lá, porra? Caraca, olha lá E agora Mas Gente Gente Gente, eu vou cortar aqui Até eu conseguir chegar lá em cima de novo Porque, né Eu desci Onde não era pra me descer Eu voltei por ganância Olha, gente Ganância é foda Fala, gente Voltei Consegui voltar Dei checkpoint aqui E já era Não volto mais Pra buscar nenhuma peça Onde eu não souber Como é que eu volto Meu Deus Eu me senti muito na merda Sério Falei, cara Isso deu Deu de vez Acabou Vou desligar aqui Vou embora Mas eu dei checkpoint aqui E por sorte Voltei Pro mesmo lugar Então já Foi um Passo a mais, né Poxa Nunca mais eu faço Desculpa Ai, galera Também Quem gosta de Daylight Acho que é assim Fala Fala Mas Eu gosto Porque O inglês é uma bosta Mas enfim Pra quem gosta É Logo eu vou te trazendo Tá Daylight Também Daylight Só me crítica muito Porque eu falo Daylight errado Mas se você tá jogando Se eu quiser chamar Até o jogo Até de karma Então é Por isso é a sua vida E Agora E agora E agora Tem coisa pra lá Tem coisa pra cá E agora Né E agora Se eu for pra lá Eu não volto É que tá Vamos Vamos Pra cá Que eu acho Que vai ser O mesmo lugar Mas eu vou ter certeza Né Vamos ter certeza Antes E fazer merda De novo É Realmente Eu vou Pra outro lugar Aqui Mas eu quero muito Desculpa Mas eu não queimei Essa bosta Já Obrigada Eu quero muito saber O que tem ali Eu vou chegar lá Capaz de não ter nada Eu não vou conseguir voltar Não sei saber Tudo Outra hora Eu vou lá E Sei lá Volto aqui Quando terminar o jogo Eu volto Aí Eu consigo descobrir Porque Eu falei Que eu não ia fazer Essa merda De novo De voltar A gente saberia Pra ficar presa Ó Aqui tá Vamos voltar Pro que importa Aqui Aqui na fundo Enche meu sonho Acabou Tem que ir pra lá Beleza Tem que ir pra pegar Esse aqui Desolute E desce Ai Uma Exce Hoje a vida Não tá fácil Dez a fumacinha Tá ali já Ou seja Perto Nossa Mas eu quero ajudar O cara Vem Mancar Ah É gente Tá bom Deixa eu ler Isso aqui Embaixador Embaixador Notícias Sombrias O embaixador Descobriu Um segredo Terrível Fugiu De Yamatai O que ele descobriu E o que aconteceu Com ele Era de deixar Essa ilha Amaldiçoada Já vi Yamatai o bastante Não posso Picar o poder Da rainha Do sol Não posso Picar o poder Que a rainha Do sol possui Mas não é Desculpando Terreno Como eu suspeitava Ela sabia De minhas intenções Desse momento Em que pisei Nessa ilha Ela me manipulou Brincou comigo Para ver Quais informações Eu buscaria Mas ela sempre soube Se me for permitido Deixar esse palácio Vivo Deu avisar Meu senhor Avisá-la De que Ele deve Evitaria Matai A todo custo Se desejarmos Acesso Aos mares Dela Devemos Pagar Qualquer tributo Que ela exija Mas não devemos Jamais Conter a rainha Do sol Ou será A nossa ruína Das outras Coisas que vi Daqueles horríveis Daqueles horrores Obscuros Eu jamais poderei Falar novamente Eita A mulher É Mulher Tem pacto Então O que eu ia falar Eu esqueci Ah é Perguntaram pra mim Na minha Na página Do Facebook Se eu não ia jogar Aquele jogo de terror Novo Que saiu O Down Sabe Acho que é assim E Gente Eu não posso jogar ele Porque eu não tenho Pé-se-pá-se Se fosse Eu com certeza Já tinha jogado Oi Não Não Viajei 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 Então Se fosse pra PC O cara Estava jogando Já faz séculos Eu amo Jogo de terror Mas eu não tenho PS4 Gente Então Fazer o que? Não cai Não cai Não cai Que da Que pariu Velho Mas super recomendo o jogo Gente Muito bom Meus amigos já jogaram Já Eu vi Eu fiquei bolada Porque eu podia jogar E não Jogo é da hora Caraca Olha Tá botar fogo Não ganhei nada Com isso Ah vai se fudar Então Não ganhei nada Como que eu não Falei nada Se eu não for ganhar Nenhum presente Ei Lara Beleza Temos um acampamento Muito básico Eu não posso fazer isso agora Já temos aqui Ok Eu nunca poderia ganhar Um arma gigante Não tem que roda Não são risco É Nossa Eu esqueci do meu rifle Nossa Eu viajando Lá Ai Não entendo É isso Ah Rinho de bala Esse aqui O que? Tem esse aqui Tem esse aqui Porque os caras já estão usando As armas muito poderosas Deixar a minha Equipada Também Eu esqueci do meu rifle Eu viajei Naquela hora Tô falando gente Que eu não tô legal hoje Eu não tô bem Eu não sei Eu tenho hoje Mas tá difícil Tá meio zoada Falta de chocolate Eu odeio rato Eu odeio rato Sai Eu tenho medo de rato Você fala Nossa Por que medo de rato? Você tá tão corajosa O medo de rato Vai acordar com um rato Na tua cabeça Sério gente Eu acordei com um rato Na minha cabeça E eu fui dormir chorando Acho que eu não choro E eu não choro E eu fui dormir chorando Olha A minha Rinho Não sei se você falar Ela tá falando da minha vida Aqui pra você Ah Estranho Não é um pouco de medo Mano Tem um cara ali Velho Mano Mano Vou te ajudar Velho Vou te ajudar Nossa Uma cilada Velho Puta Que pariu Por um filho Você me causou um monte de problemas Mas você é apenas naiva E pregústable Que eu vou te matar A minha Puta 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 Não O que que Mano O tamanho desse Bicho Tássica Até quando sai Meu Deus Me ajuda Mano 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 Velho Nossa Eu tô arrepiada Cara Arrepiada Mano Que foda Inverno Tem gente pelada Ninguém tem senso de decência É Tô 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 Bicho Tô 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 A gente vai se arrebentar Nossa, mano Não, mano Não entra aqui não, velho Não entra aqui não Não entra aqui não, por favor Não entra aqui Meu Deus Olha quanta perna Fazer um desabro de corpo Nossa, uma tata desce com a meleta Brincadeira, gente Não como pessoa Não, seja um canibar Olha a cabecinha rolando Eu dava um chute pra ver até onde ia Mano, olha o tamanho desse monstro Vamos fazer a unidade Por favor Cara, velho Dá pra dar um chute na cabeça Ai, cara Tô brincando Ai, para Ai, cara 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 Cara, aparece uma bola de boliche O negócio Foda, camarada Alguém Alguém me explica Por que tem um corpo Nesse lugar Olha O set da guerra O cara é raro Ai, cara Acho que não é normal Vem Tô mais animada agora Tô me animando Ai, cara A trinta tá chegando aqui O babo tá ficando louco Eu achei uma arma Eu achei uma arma Vai funcionar assim Só deixar um chute Ali, ó Ó PAAA Mas faz um monte de criança Não é bem Calma Calma Eu odeio as tumbas Odei as tumbas? Agora E você está realmente aqui Fico Fico E realmente, realmente morto Isso é incrível Isso parece como um ritual de fogo Um ritual de sacrifício Um ritual de sacrifício Horrível Mas por que as mulheres foram feitas assim? Um caminho Um pão Um pão Um pão Isso é esse monastro? Um pão O que é isso? O que é que é isso? Eita, calma aí, calma aí, deixa eu pegar minha esquiva aqui, calma aí, calma aí moço, calma aí, calma aí, calma aí, ai, deixa eu ir embora, o cara já tô suado, já tô com calor, o cara me aparece, velho, me fuder, né? Calma aí tiozão, tiozão, libera a verba aí tiozão. Por enquanto nada, bem galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, ok? Deu um bom tempo, eu dei umas pisadas na bola feia pra cacete aí, mas desculpa, mas no próximo vídeo eu vou estar melhor, prometo, vou estar mais interagida. E é isso aí, espero que tenham gostado, espero que continue acompanhando o canal. Deixe seu like, tá? Compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, vai lá rapidão, deixa o feedback e logo eu volto com mais vídeos, eu prometo. E é isso aí, beijo na bunda, falou! E é isso aí, beijo na bunda, falou!